Fala gente, boa tarde, estou aqui no Barão do Gonzaga, hoje é uma quarta-feira, dia de feijoada, mas hoje eu vim com uma outra vontade, a feijoada é maravilhosa e sem discutível, mas hoje eu pedi este prato aqui, o Prime Rib Angus, olha aí, com batata rústica, maravilhoso, isso aqui é uma porção individual, mas olha, vai comer muito bem, o que é bacana, você pode receber esse prato também na sua casa, seu local de trabalho, através do delivery 32840118, 32840118, ou venha pessoalmente aqui na Anacosta 547, do lado do Shopping Park Balneário, degustar essa iguaria maravilhosa, esse prato, Prime Rib Angus, delicioso, apenas uma das várias opções que vocês encontram no cardápio, no Barão do Gonzaga, quer comer bem? Vem pra cá, Barão do Gonzaga.